Se tu tá procurando alguma VPN grátis e que tu não seja tão exigente assim quanto a localização, eu vou te mostrar aqui 3 VPNs grátis que também tem versões pagas, mas a gente vai focar na versão grátis, que são extremamente boas e realmente funcionais. Então fica nesse vídeo até o final porque a última é a melhor, tem mais localizações grátis e poucas pessoas falam dela. A primeira VPN que a gente vai testar é essa daqui, é a Hotspot Shield VPN, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, mas ela tem uma versão grátis também, tem a paga e tem a versão grátis que também é boa, também é bastante funcional e vai quebrar um galho bastante grande caso tu precise muito de uma VPN e não tenha dinheiro aí pra comprar assinatura de alguma. Vamos tocar aqui pra iniciar, é... tu vai só tocar aqui em instalar, é de boa, vai permitir aqui o que pedir pra permitir e ele já vai começar a instalar, não tem mais nenhum passo adicional. Beleza, já terminou, já tá iniciando aqui ó, vai tocar em ok, é... vai tocar nessa... nesse cantinho aqui de cima pra pular e aqui tu vai escolher o plano básico que é o grátis, né? Tem um prêmio que é grátis por 7 dias e depois tu vai pagar, mas tem o básico, tu escolhe o básico aqui. Deixa em recusar a oferta e pronto, tá aqui. Aqui nessa localização virtual tu tem 4 a 5 opções, deixa eu ver, 5 opções. Tu tem o alto, que é dos Estados Unidos, geral, tu tem Singapura, Los Angeles, Nova York e do Reino Unido. Vamos tocar aqui, né? Do Reino Unido, por exemplo. Vamos tocar em conectar e pronto, já mostrou um aviso aqui embaixo que tá conectado, já tá mostrando aqui que tá tudo funcionando, né? Vamos minimizar e pra gente atestar que tá funcionando, a gente vai fazer o seguinte. Ah, e lembrando, todas as VPNs que eu mencionar aqui nesse vídeo vão estar aí no primeiro comentário fixado. Não é na descrição, é nos comentários. Rola pra baixo, vai estar nos comentários. A página que a gente vai usar pra testar o endereço de IP é essa daqui, ó. IP address.my. Eu vou deixar ela também no comentário fixado. Aqui, como vocês estão vendo, tá mostrando a minha localização no Brasil normal. Eu vou atualizar aqui a página. E ele já trocou aqui pro Reino Unido. Tá mostrando que eu tô em Manchester, tem aqui a Inglaterra e tudo mais. Então, já trocou a localização, né? Aqui no YouTube também é um termômetro bastante grande da localização que tu tá, que ele te mostra resultados recomendados relacionados àquela região. Por exemplo, eu vou atualizar aqui. Tem um monte de coisa em português, né? Eu vou atualizar aqui e vamos ver se vai aparecer os vídeos recomendados em inglês. Ó, já tá começando a aparecer aqui, ó, algumas recomendações em inglês. Ó, aqui, ó. Recomendação em inglês, recomendação em inglês, 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 inglês. Então, como vocês estão vendo aqui, tá funcionando de boa, tá? Ó, um monte de recomendação aqui em inglês de YouTuber que eu nunca vi. Mas é isso. Então, Hotspot Shield VPN tá funcionando. Pra parar esse teste, é só tocar aqui, ó, nessa barrinha aqui pra desligar o Hotspot. E pronto. Se tu fechar, ele vai minimizar, ó. Ele vai aqui pra segundo plano. Então, é só tu tocar aqui no segundo plano e sair. A segunda VPN grátis que eu vou te mostrar é essa daqui, ó. Hide Me. Eu vou tocar aqui pra iniciar. O link também vai tá aí no comentário fixado. Toca aqui pra instalar. E pronto. Não tem mais nenhum passo adicional. É só isso. Pronto, já terminou aqui de instalar. Ele já iniciou automaticamente. Aqui a gente vai tocar em aproveite seu plano grátis, tá? Porque ele tem versão paga, mas a gente vai usar a versão de teste grátis dela. Depois de iniciado, ele vai dar um aviso aqui que o plano atual tem limitações e tudo mais. Aqui ele tá mostrando a localização que tá no Brasil. E tocando aqui em localidades, tu pode ver as outras localidades que vai ter quando tu assinar o plano pago, tá? Porém, a gente vai tocar aqui em VPN e ele vai ativar a VPN em alguma localização aleatória que ele escolher pra ti. Então eu vou tocar aqui em ativar, vai tocar aqui em conectar a VPN e ele vai escolher uma localização aleatória aqui pra ti. Vamos ver qual que ele vai escolher. Pronto, ó. Tá aqui. Ele escolheu uma localização aqui dos Estados Unidos também. Naquela outra VPN foi do Reino Unido, ou seja, na Inglaterra. Aqui é nos Estados Unidos. E a gente vai testar essa localização. Aqui no IP address.my já tá aqui no Brasil. Vou atualizar. E ele já fez a troca pra localização dos Estados Unidos aqui. Tá na cidade de Kansas, no Missouri e tudo mais. Já aqui no YouTube, ó. Eu atualizei a página. E vai mostrar, vai começar a mostrar alguns resultados de pesquisa em inglês. Tá? Por exemplo, ó. Esse aqui tem inglês. Esse em inglês. Esse. Alguns vão estar em português, tá? Mas não tem problema. Quanto mais tu for atualizando e mais for rolando a página. Vai aparecer mais e mais resultados de pesquisa em inglês. Aqui, ó. Esses YouTubers aqui que eu nunca tinha visto, ó. Então, a gente tá vendo que também tá funcionando essa VPN aqui. Pra desativar é muito simples. É só tocar aqui em desativar. E do mesmo jeito que as outras. Quando tu fechar aqui, ele vai pra segundo plano. Então tu vai tocar aqui. E vai procurar ela. E vai tocar em sair. E agora, a terceira, última e melhor VPN grátis que eu achei. E também tem planos pagos. É a TunnelBeer VPN. Eu vou deixar também o link dela aí no primeiro comentário fixado. A gente vai só iniciar aqui. Ele vai instalar automaticamente. É só dar as permissões que pedir. Essa parte aqui também não demora. É bem rápido. E pronto. Já apareceu aqui algumas opções. Tu pode criar uma conta caso tu não tenha. E é o que eu recomendo. Tu só vai digitar o teu endereço de e-mail. E tua senha. E depois tu confirma lá no teu e-mail. Mas no meu caso, eu vou fazer o login com a senha já existente. Que eu tenho aqui. E é desse jeito que tu também vai fazer o cadastro. Tu só vai digitar o e-mail e a senha numa tela perfeitamente igual a essa. Pronto. Já coloquei meu e-mail e minha senha aqui. Vou tocar em login. E aqui tu vai se atentar a alguns pontos. Por exemplo. Tocando aqui em disconnected. Tu tem toda essa lista aqui de países. Que tu pode se conectar gratuitamente. É muito país. Beleza? É muito país. Tu pode vir aqui pelo mapa também. Tocando e visitando os países. Tem bastante país que tu pode estar se conectando. Taiwan, Malásia, Indonésia, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão. Porém, aqui tu tem que se atentar a uma coisa. Aqui onde está essa ovelhinha aqui é a tua localização. E aqui tu tem os megabytes restantes. Que tu pode gastar usando as localizações grátis aqui. Depois tu tem que pagar. Porém, como o acesso aqui na Tunnel Beer é por conta. Ou seja, tu tem que se cadastrar e ganha essa quantidade aqui de navegação grátis. Então, eu não vou falar o que você tem que fazer. Mas tu já sabe como é. Já que envolve contas. Fica subentendido aí. Por isso, eu acho que essa daqui é a melhor. Porque tem mais opções. Além de ter um plano pago. Mas também é grátis. E ela ainda tem essa quantidade aqui por conta de navegação grátis. Tá? Tu pode fazer o upgrade aqui. Mas não é o caso. Vamos testar aqui. Eu vou escolher alguma localização diferente. Por exemplo, Espanha. Eu toquei ele na Espanha. E vai fazer a localização de tunelamento. De conexão. Tá? Já apareceu aqui conexão segura. Apareceu aqui a notificação no Windows. E tudo mais. Eu posso minimizar. Também eu posso fechar. Que ele vai ficar aberto em segundo plano. Mas a gente vai testar isso aqui agora. Aqui no ipadres.my eu vou atualizar. E ele tem que mostrar que eu tô na Espanha. Pronto. Já mostrou aqui a bandeirinha da Espanha. Já trocou meu IP. Aqui ele tá mostrando que eu tô em Madrid na Espanha. E tudo mais. Então, essa parte deu de boa. Agora aqui no YouTube eu vou atualizar. Tá aqui em português de novo. Tá? Pra minha localização do Brasil. Vou atualizar. E tem que aparecer alguns resultados em espanhol. Por exemplo, ó. Esse aqui, ó. Já tá aparecendo resultados em espanhol. Esse daqui também, ó. Aqui mais resultados em espanhol. Mais resultados em espanhol. Esse aqui já são de notícias. De jornais da Espanha. Tá? Que ele tá pensando que eu tô na Espanha e tudo mais. Películas de vaqueiros e... Por aí vai. Então, deu certo. Essa daqui da Tunnel Beer é a melhor, na minha opinião. Pra tu desconectar, é só tocar aqui, ó. Em On. Que ele vai desconectar. Vai desfazer o tunelamento, ó. Ele vai voltar aqui pro Brasil. Pra tu fechar, também é a mesma coisa. Se tu fechar aqui, ele vai pra segundo plano. Então, tu tem que tocar aqui no segundo plano. Vim com o botão direito e tocar em Kit. Pra sair. Então, só pra recapitular. Todos os links das VPNs que eu mostrei aqui nesse vídeo vão tá no comentário fixado. Não é na descrição. É nos comentários. Rola pra baixo. Vai estar nos comentários. E pro YouTube não dar strike nesse vídeo. Eu tive que colocar todas essas VPNs em um protetor de links, tá? Não se preocupe. É bem facinho de passar. Então, se esse vídeo te ajudou. Se tu gostou dessas VPNs. Deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sino pra receber os próximos vídeos. É isso aí. Valeu.